Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Peço desculpas a vocês pessoal pela ausência que eu estava sem celular. O celular quebrou gente, no sábado passado, fez oito dias agora. E não deu pra mim comprar um rapidamente, por isso que eu passei um tempinho sem gravar com vocês. Eu tenho até feito um vídeo gente, aí peço desculpas aí a minha amiga Lufortunato que me fez um desafio. E eu cheguei a fazer o seu desafio amiga, no sábado passado. Comecei o vídeo indo para um supermercado, fiz o vídeo, que o vídeo gente, era um desafio para fazer uma refeição completa com 20 reais. Juro que foi um desafio, baita de um desafio, porque no tempo de hoje né gente, está tudo muito caro, muito difícil, mas eu consegui. Saí, fiz umas cumprinhas com 20 reais, fiz um vídeo antes de ir. E quando eu acabei de gravar o vídeo, antes de ir, meu celular caiu da minha mão, não sei o que foi, escorregou da minha mão. E quebrou a tela. Mas aí ele estava funcionando normalmente. Quando foi depois da noite, que eu coloquei ele no meu tripé maior. Agora eu estou usando ele no menor, porque eu fiquei com medo gente, porque eu tenho dois tripés. Tem um novo, que ele é mais alto. Ele tem quase 12 metros de altura. E esse é bem pequenininho, ele tem um metro. Aí eu diminui ele e coloquei aqui em cima do balcão. Que eu estou com medo gente. Aí gente, então... Quando foi a noite, que eu terminei de gravar esse vídeo. Assim que eu acabei gente, foi uma coisa. Ele caiu do tripé e já não prechou mais para nada. Ficou aquela coisa preta na tela. E... Ficou só aquela mancha preta e ele não funcionou mais. Aí eu... Não, eu pesquisei preço. Né? Estava até um preço, não estava nem tão caro para consertar. Mas eu pensei, não pode ser que ele dê mais algum problema lá na frente. Então é melhor comprar outro. Então eu ia comprar na segunda-feira gente. Porque domingo não tem nada aberto. Mas no domingo me aconteceu outra coisa. Que depois eu vou falar em outro vídeo para vocês. Que agora não é o momento para falar. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu estou bem viu gente. Graças a Deus. Tá bom? Aí não deu para me comprar na segunda-feira. Eu passei a semana todinha sem poder ir. Aí eu só comprei no sábado agora. E estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês. Que eu vou fazer aqui um bolinho de baunilha. Bem rapidinho para vocês verem aí o passo a passo. Fazer aqui um bolinho para o amor. Que ele gosta muito de bolo. Então. Lu Fortunato. Eu fiz o seu vídeo viu amiga. Mas infelizmente eu perdi. Porque danificou o cartão de memória. Quebrou o celular. Então já era né. O vídeo. Então eu depois. Quando eu me organizar para fazer outro vídeo daquele. Tá bom? Talvez eu posso fazer a mesma coisa. Ou eu invertar os ingredientes. Eu vou até deixar para vocês verem aí a foto gente. Eu tirei a foto do... Do que eu fiz com outro celular. Aí eu vou deixar aí para vocês verem aqui. Esse vídeo está ficando grande gente. Eu acho que eu vou colocar ele antes da receita. Para não ficar um vídeo muito longo. Aí eu vou deixar ele nesse vídeo para vocês verem. Eu arrumei a mesa. Fiz a refeição completa. E não consegui nem tirar a foto. Aí eu peguei outro celular. E tirei a foto. Outro celular que eu tinha. Aí depois eu enviei para esse meu. Mas o meu bem. O outro não dá para me ficar com ele. Porque eu já troquei ele por outro. Por conta de memória. Por conta de... É... Da imagem da câmera mesmo. Viu gente? Esse aqui. Se tiver um pouco escuro. É por causa da iluminação. Mas a câmera desse outro é muito boa. E eu confio com memória extensa. Para dar para a gente gravar os nossos vídeos. Normalmente gente. Então. O vídeo de hoje foi assim. Mais explicativo. Para vocês entenderem aí. Principalmente a minha amiga Lu Fortunato. Que me propôs um desafio. E a amiga. Aconteceu isso comigo. Tá bom? Eu até entrei pelo celular da minha mãe. Pedi para ela. É... É... Comentar lá nos seus vídeos. Amiga. E de alguns amigas aí. Que eu sou inscrita. Que eu ia passar um tempinho sem. Interagir com vocês. Mas eu já estou de volta. Já estou aos poucos. Indo no canal de todo mundo. Que eu faço parte. Tá bom meus amores? E... E é isso aí gente. O vídeo foi explicativo. Agora eu vou fazer outro vídeo. Para não ficar muito longo. É... Fazendo aqui a minha receitinha. Tá bom meus amores? Peço a vocês que deixem um like nesse vídeo. Inscrevam-se. E até daqui a pouco. Tchau. Tchau.